Eu sou uma pessoa extremamente sensível pra dor e eu posso falar pra vocês que esse Liftera é maravilhoso! Eu estou amando porque, além de eu ter visto o resultado na primeira sessão, não dói nada. Olhem como eu tô falando com vocês e aqui fazendo tratamento. Carol, estou aqui para resolver os seus problemas, eu e o Liftera. Então me conte tudo que você, tudo que tá te incomodando, que estamos aqui pra te ajudar. Ai, eu tô muito feliz. Já já vem novidade, que todo mundo vai ficar sabendo, mas antes eu quero me preparar. E tem algumas coisas no meu rosto que me incomodam muito. Acho que porque eu uso muita maquiagem, eu acabo percebendo um pouco mais. Então tem algumas linhas de expressões embaixo dos meus olhos, que quando eu passo base, eu vejo que fica marcando bem. Essas linhazinhas, principalmente aqui, né? E a hora que a gente sorri, a maquiagem até fica mais craqueladinha. Fica horrível. A pele fica com aquele aspecto mais desidratada também. E por mais que você já tenha me falado pra eu hidratar bem, eu hidrato, bebo bastante água. Conforme você falou pra mim. Mas ainda eu sinto que falta algo. Aí outra coisa que me incomoda também é essa parte aqui, que é o bigode de notícias. Que eu gostaria de fazer por... Prevenção. Prevenção, isso. Por prevenção. Porque isso me incomoda, o olhar. E tem algo que é assim, que eu acho lindo, maravilhoso. Que é mais marcadinho aqui. Esse sombreado que a gente tem aqui. A gente tem uma canetinha que realmente vai fazendo contorno na face. Na região de olhos, a gente usa essa canetinha Liftera. Uma canetinha mais superficial. Faz micro pontinhos de coagulação nessa região. E realmente a gente consegue tratar e inclusive deixar o olhar mais aberto. Eu adoro essa canetinha. Eu acho que é um dos tratamentos mais feitos com o Liftera. Porque ele vai melhorar tanto as ruminhas, como vai fazer até aquele efeito do Fox Eyes. Ai que lindo, eu acho maravilhoso. Fica maravilhoso. Então primordialmente ele vai tratar a flacidez, que é o que todas nós temos, né? Ou vamos chegar a ter, tanto na face quanto no corpo. Eu falo que se a gente pudesse se emergir num Liftera, seria maravilhoso. E o mais interessante, que é um tratamento que não dói. Eu sei que muitos pacientes têm uma certa restrição contra a dor, né? Então, às vezes a gente tem um pouco mais de sensibilidade. Mas é um tratamento muito eficaz. As pacientes gostam muito de fazer. E a gente pode associar os tratamentos, que é o mais legal. Então, no seu caso, a gente já fez bioestimulador no passado. E a gente associando o ultrassom com o bioestimulador, a gente vai ter resultados superiores. Então, como a gente fez recentemente o bioestimulador, somando esse resultado, tanto na face quanto no corpo, a gente vai fazer seis vezes mais colágeno. Então, eu estou aqui para isso. Vamos deixar esse corpo mais maravilhoso do que ele é. Carol Valentino, você já é nossa miss. E vai, assim, ó, decolar mais ainda. Estou muito feliz de você ter aceitado o meu convite. E daqui a pouco eu tenho uma surpresa para você. Ai, estou louca para mim. Estou muito feliz que a gente vai fazer esses procedimentos. Eu acho que não é buscando a perfeição, mas a gente tem que buscar a nossa melhor versão todos os dias. E você me convidar, não tem, assim, jamais eu ia recusar esse convite. Muito obrigada. Ai, obrigada pela confiança, Carol. Nossa estrela, Carol Valentino. Agora você faz parte do time Lifted Style. Ai, que demais! Um time muito seleto. Que legal! E eu espero que ele te traga boa sorte. Nessa próxima etapa que está por vir. E em todas as etapas da sua vida. E você, espero que você sempre conte comigo. E com a clínica. Muito obrigada. Ai, eu quero um beijo. Eu quero um abraço. Ai, eu quero um abraço. Obrigada. Obrigada a você. Obrigada. Música Gente do céu! Eu tô chocada! Tô chocada! As áreas que me incomodavam, vocês conseguiram deixar perfeito! Estava me sentindo maravilhosa até sem maquiagem! Amei! Amei! Acelerar tudo aquilo que a gente te falou e até a região de olhos já tá mais bonita também! Não, tá perfeito! Arrasou! Sem bigode chinês! Sem bigode chinês! Tchau! 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 Tchau!